E aí rapaziada do canal montando a distribuidora de bebida vou dar uma dica aqui para vocês nunca cobre taxa no cartão de crédito do seu cliente débito ou crédito à vista não faça isso tá pessoa para passar uma venda vou comprar no cartão é não cobre taxa do cliente não bota taxinha de dois reais não bota taxa de cinco reais não faça isso é uma falta de respeito muito grande com seu cliente muita gente não gosta você vai perder venda porque se você ficar cobrando taxa taxa o cliente não volta mais entendeu passa normal ver como é que tá mais de lucro sua entendeu e cobra é passa normal seu cartão né mas de lucro às vezes é pouca de um produto mas mas pelo menos você não vai perder o cliente então não passa isso não se o cliente né isso aí só é bom se for uma venda muito alta valor acima de mil reais né e a pessoa quer parcelar no cartão aí você vai e fala para ela eu consigo parcelar para você vamos supor em três vezes sem juros né três vezes sem juros e se você quiser parcelar em mais aí vai ter juros mas não passa ali muito no máximo que você parcela é três vezes sem juros ou seis vezes com juros para o cliente mas se você passar lá tem 12 vezes pode até ser bom para o cliente mas se sua margem de lucro por pouca aí você o banco vai te comprar uma taxa muito alta e aí o seu lucro vai acabar indo de água abaixo né então para você que tá montando distribuidora de bebida não coloque essa taxinha de juros pessoal botar uma cerveja no no cartão no dinheiro é 2,50 no cartão é 4,50 então não faça isso não porque a margem de que o banco coloca que as empresas de cartão não coloca é é um e meio por cento a dois a dois e meio a dois por cento então assim é como micharia né a vista de mas se sua margem de louco for boa não põe taxa não deixe um sistema do banco normal porque se você falar para o seu cliente que você vai colocar taxa aí ele vai pular lá do outro lado às vezes ele nem reclama na sua frente mas ele não volta mais para comprar no seu estabelecimento porque você jogou na cara dele que ia cobrar a taxa dele entendeu então isso assim isso é muito feio não faça isso não põe a culpa no seu cliente das taxas que o banco te cobra que as empresas de cartão te cobra é como se você tivesse pegando culpando o seu cliente da daquela situação entendeu porque é hoje em dia principalmente que nessa pandemia que o pessoal deixou de estar usando dinheiro né a maioria das pessoas usando mais cartão é débito crédito então não cobra taxa isso é muito feio você cobrar a taxa do seu cliente dizer para ele na cara dele que vai cobrar a taxa dele isso é muito feio você pode ter certeza que você vai perder muita venda por causa disso né então é e se você for fazer uma promoção você faz a promoção é válida no dinheiro né você fala assim ó cerveja vamos supor é tá um e oitenta latinha da vamos supor aí da antártica um e oitenta mas promoção válida apenas no dinheiro né eu não sei nem se por lei isso pode fazer isso excluir quem vai pagar no cartão mas é tem que verificar esse direitinho mas eu acho que não pode mas é mas você pode fazer uma promoção desse tipo né é não tem problema nenhum agora o que é feio é você cobrar taxa do seu cliente é dizer para ele que olha no cartão é tanto no dinheiro é tanto não faça isso não se sua margem de louco for boa se dá para você ganhar dinheiro é passa o cartão do seu cliente seja crédito seja crédito a vista ou seja débito passa normal tá não não é só você fazer as contas direitinho as finanças da sua empresa que você não vai tomar prejuízo prejuízo você vai você vai ter se você ficar tratando mal teu cliente e ficar é jogando taxa em cima dele porque é como se ele é como se ele fosse culpado das taxas que ele é cobrado pelas empresas operadoras de cartão banco essas coisas seu cliente não é culpado ele não tem nada a ver com isso então não faça isso beleza galera vendo no cartão já bota sua margem de lucro lá mais ou menos entendeu é porque o banco não cobra vamos supor uma latinha que você veja que você vai vindo de dois reais o banco não vai te cobrar dois reais acima dela vai cobrar dois por cento em 99 e 60 por cento né um vírgula 60 por cento entendeu então não vai cobrar dois reais ou em 50 ou em 60 em cima da cerveja não existe vai cobrar mixaria é um é um centavo só que ficou entendeu então não conheço isso não beleza essa é a dica que eu dou para vocês vai deixe seu curtir se inscreve no canal que eu vou estar colocando mais dicas aqui para vocês para você está acompanhando aí o crescimento da da cervejaria aliás da minha distribuidora de bebida que eu tô montando aqui em casa beleza galera um abraço